As investigações da neurociência sobre a moralidade, elas podem levar à construção de uma ética normativa ou não. A teoria predominante hoje, que é utilizada, é o utilitarismo, mas há controvérsia sobre isso. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre o surgimento e o desenvolvimento de um referencial normativo que vem da própria bioética, que é, em geral, também considerado uma boa forma de resolvermos os problemas morais no domínio da neuroética. A bioética é um subdomínio, então, da ética aplicada, bastante recente também, é de meados do século passado. Há uma referência, um pouco anterior, de 1927, do Fritz Iahr, num artigo chamado Bioética, mas lá há uma enunciação de um princípio que diz o seguinte, respeite cada ser vivo, ser possível, como fim em si, e trate-o como tal. Essa visão mais holística, de uma preocupação ética da vida como um todo, não é o que nós, em geral, entendemos por bioética. O uso predominante desse termo, ele vem da década de 70, quando, principalmente nos Estados Unidos, no Kennedy Institute, se utilizou as ciências biológicas e o desenvolvimento tecnológico da medicina para refletir sobre algumas questões que dizem respeito, em especial, com pesquisas que usam seres humanos como sujeitos. Desse enfoque, então, nasceram quatro princípios básicos. O primeiro é o respeito à pessoa ou respeito às decisões autônomas do sujeito de pesquisa ou de um paciente. O segundo é a não-maleficência, quer dizer, se nenhum bem se pode fazer, deve-se nada fazer, ao menos, então, não causar dano. O terceiro é o princípio da beneficência, que exige a maximização dos benefícios em relação a eventuais malefícios. E um último princípio é uma distribuição equitativa na sociedade dos resultados das pesquisas. Bom, esse enfoque é o enfoque mais interessante, mais robusto, predominante academicamente no mundo todo, inclusive, no Brasil, ele é base da nossa legislação. A Resolução 466 de 2012 do Ministério da Saúde estabelece esses quatro princípios como fundamento normativo de qualquer pesquisa que envolva seres humanos. Pode ser nas ciências biológicas, na biomedicina, mas pode também ser em outras áreas, por exemplo, nas ciências sociais ou humanas também. A aplicação desses princípios na própria bioética lida com problemas como as questões envolvendo o início da vida, a pesquisa com células-tronco, o uso da engenharia genética hoje para editar, por exemplo, células germinativas humanas, os gametas, o óvulo, o espermatozoide, e as questões clássicas de final da vida, ortotanásia, suicídio assistido e coisas do gênero. Agora, a neurobioética, em particular, trata das pesquisas que a neurociência faz, em relação principalmente à moralidade, que é o que eu gostaria de falar, mas não exclusivamente. E ela é bem mais recente. E a posição que é interessante é a de aplicar esse referencial normativo da bioética para tratar das questões morais que surgem no domínio das pesquisas neuroéticas e, enfim, de utilização da ciência, da neurociência, para compreender a moralidade humana. Aqui é importante, no momento em que a gente vive hoje no Brasil, de crise de investimento em ciência e tecnologia, lembrar que as pesquisas feitas no Brasil em 2001 e 2002, nesse sentido, foram pioneiras. Jorge Moll, por exemplo, é um neurocientista que aplicou pela primeira vez o estudo das neuroimagens para compreender a moralidade humana. Bom, para a gente ter uma visão adequada do que foi feito, eu gostaria de me referir a esse tipo de estudo, mostrando aqui um modelo de uma cabeça humana, onde aparece o sistema nervoso central. nós temos aqui, então, o chamado tronco cerebral, o cerebelo, que tem a função de equilíbrio do corpo humano, responde às necessidades mais básicas, de fome, medo, equilibra o nosso sono, essas funções mais instintivas e involuntárias. Nessa parte central, nós temos o sistema límbico, onde nós encontramos, por exemplo, a amígdala responsável pelas nossas emoções. Então, por exemplo, quando nós vemos um animal e reagimos com medo, é a ativação desse sistema límbico que ocorre. Bom, temos aqui, então, o cérebro, a parte frontal aqui, o neocórtex, é a sede da nossa linguagem, da nossa racionalidade, da tomada de decisões. Então, o que o Jorge Moll fez, usando neuroimagens, da ressonância magnética funcional, foi, junto com certos sujeitos de pesquisa, descobrir, por exemplo, que todo juízo moral que nós fazemos, por exemplo, é justo desobedecer leis por determinadas razões, por exemplo, é justo cometer desobediência civil, sempre esse tipo de juízo moral envolve o sistema límbico, numa certa relação com o córtex neofrontal. Diferentemente de juízos empíricos, por exemplo, este é um modelo da cabeça humana, que não envolve necessariamente o sistema límbico. Bom, uma das conclusões, então, que nós temos, é a superação de algumas visões distorcidas sobre a moralidade humana, por exemplo, as que tentam dar uma explicação puramente racionalista da moralidade humana. nós podemos inferir algum referencial normativo. Alguns grandes neurocientistas hoje pensam que sim. Por exemplo, Joshua Green, um neurocientista americano, Martha Farah, pensam que, desses estudos de neuroimagem sobre a moralidade humana, resulta uma ética utilitarista. Bom, nós discordamos dessa posição e eu gostaria, então, para encerrar, ilustrar como nós estamos trabalhando a partir de um consórcio global de neuroética liderado pela Universidade de Oxford, com o referencial da bioética, particularmente usando, por exemplo, uma teoria deontológica, que é a ética dos direitos humanos. Para ilustrar, então, eu vou me referir a três problemas. Um problema importante que tem nesse tipo de estudo por neuroimagem é o seguinte. As máquinas que estão sendo desenvolvidas hoje com capacidade de leitura da mente humana estão bastante avançadas, são bastante precisas. Um neurocientista, por exemplo, colocando eletrodos num capacete, num sujeito de pesquisa nessa sala e conectando com o computador numa outra sala, ele sabe exatamente, por exemplo, se você tem cartazes com cores diferentes, qual cor você está olhando simplesmente pela imagem que ele tem no outro lado do computador. Um problema moral, um problema ético que surge aí é o problema da privacidade. Nesse caso, a privacidade mental do sujeito de pesquisa. Um segundo problema, então, agora de neuroética, diz respeito, por exemplo, à capacidade de controle bioquímico do cérebro humano e, portanto, também da atividade mental das pessoas. Isso coloca problemas filosóficos mais gerais, problemas éticos em particular, por exemplo, questões de identidade pessoal. Como as pessoas se sentem, se elas são tratadas, por exemplo, por terem um certo déficit cognitivo ou por terem um transtorno mental, se isso afeta ou não afeta a identidade pessoal. E o último exemplo é um exemplo da aplicação de certos instrumentos tecnológicos, por exemplo, aplicativos, para diagnóstico e, eventualmente, também tratamento de transtornos mentais. A gente vive hoje numa sociedade onde há um crescimento da ansiedade, da depressão e se fala muito da possibilidade de uma telemedicina ou de uso desses aplicativos. Temos, então, um problema, que é o problema da permissibilidade ou não do uso de determinados remédios que são produzidos para tratamento, por exemplo, déficit de atenção e hiperatividade, para um uso que não é de tratamento, mas é de melhoramento. A princípio, se estamos falando de pessoas adultas, elas próprias, sabedoras dos benefícios e dos riscos, podem assumir autonomamente o uso desses melhoradores cognitivos. Mas um dos problemas é que hoje as crianças, cada vez mais, estão sendo diagnosticadas e, atenção, muitas vezes os pais solicitam que a escola faça um diagnóstico de um transtorno cognitivo para que elas tenham, por exemplo, no momento de prestar um determinado exame, uma atenção especial e elas se submetem a esses remédios sem necessidade. Depois de alguns anos de uso, a pessoa se torna viciada. Então, surge como efeito negativo a adicção. Quando as pessoas tentam tirar essas drogas, que funcionavam supostamente como melhoradores cognitivos, elas podem ter, por exemplo, outros transtornos mentais, desenvolverem, por exemplo, ansiedade e, eventualmente, até depressão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho